É Canários do Reino ao vivo, do Sítio Chiquelha para todo o Brasil! Basta você e eu, nós estamos no céu Não é preciso testemunhar, nem juiz tem papel Ficarmos juntos pra mim, não é cadeia Nosso amor pegou na meia Nosso amor pegou na meia Ficarmos juntos pra mim, é liberdade Nós estamos indo à toa, nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem mantém a emoção E a força que amarra a gente vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim De Fortaleza para todo o Brasil É Canários do Reino É Marlin, assim é o nosso amor gostoso J.B. Gravações Basta você e eu, nós estamos no céu Não é preciso testemunhar, nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim, não é cadeia Nosso amor pegou na meia Nosso amor pegou na meia Ficarmos juntos pra mim, é liberdade Nós estamos rindo à toa, nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem mantém a emoção E a força que amarra a gente vem do coração Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem mantém a emoção E a força que amarra a gente vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Recolares do reino Ao vivo, diretamente do síndio Siqueira Para todo o Brasil A força de fãs Uma ovelha desgarrada sente a falta da mãe Uma pessoa que ama sente tais desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Uma ovelha desgarrada sente a falta da mãe Uma pessoa que ama sente tais desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o favor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o favor Uma ovelha desgarrada sente a falta da mãe Uma pessoa que ama sente tais desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o favor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o favor Uma ovelha desgarrada sente a falta da mãe Uma pessoa que ama sente tais desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de gente lutando contra o favor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o favor Sou um pedaço de gente lutando contra o favor Só um pedaço de mundo lutando contra o favor Música Se você quer namorar, já estou apaixonado Se você quer me evitar, nunca deite do meu lado Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado Se você só quer cansar, tudo bem eu tô sozinho Se o meu coração gostar, de você só um pouquinho A gente pode se amarrar, e até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão, a nossa troca de carinho Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Tô meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Mas se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Tô meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo J.P. Gravações Eita bandeirão largado, sou É cantar isso, o rei da ao vivo, meu compadre E Chico Matos, o dedo de ouro Se você só quer transar, tudo bem eu tô sozinho Se o meu coração gostar, de você só um pouquinho A gente pode se amarrar, e até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão, a nossa troca de carinho Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pô meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pô meu beijo no seu beijo Louco de desejo, louco de desejo Mas se você só quer brincar, eu vou Toda noite te matar, de amor Pô meu beijo no seu beijo, louco de desejo Valeu galera Atravessei a fronteira, por eu ser bom violeiro Conhecer mais um pedaço do meu torrão brasileiro Na costa do Uruguai, fiz milonga No terreiro de uma fronteira, me chamou de milongueiro Responde pra fronteira, não Eu só toco esta milonga, que eu fiz de prevenção Só para ver se eu consigo o seu meio do coração Ela foi, me respondeu, foi, mas se és cantador Eu também sou milongueira, no violão tenho valor Vamos fazer um desafio, ganhando és merecedor E se toca mais do que eu, será meu o teu amor Ela pegou o violão, tocou sem acanhamento A primeira e a segunda, eu fiz acompanhamento Mas depois perdi pra ela e fiquei no sofrimento JP Gravações É o forró Canários do Reino, centena do bichinho Mas depois daquela prova, por acaso aconteceu Pra tocar com a fronteira e estão pro violeiro apareceu Isto na primeira prova, a fronteira e está perdeu E hoje ele vive com ela, quem tá sofrendo sou eu Adeus, fronteirista linda, magoace o meu coração Nunca mais toquei milonga, no plangente violão Pois a milonga só trouxe para mim desilusão Pois a milonga só trouxe para mim desilusão Música De vez em quando acontece que o conjunto está tocando Um fandango bem vagual, vendo a endiada retoçando No ouvido do gaiteiro, de repente chega um pião E cochicha desse jeito, oh, estão pedindo vaneirão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão O baile segue incendiado, de mormaço e corvaneira Tomba até casco cerrado, no balanço da vaneira Antes que a marca termine, num impulso de emoção Vem alguém correndo e grita, escuta, estão pedindo vaneirão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão É o forró, canários do reino Se o fandango é dos pais, o pessoal fica contente As cozinheiras faturam no pastel cachorro-quente Não há trago que chegue e em meio à animação Nunca falta alguém que grita, estão pedindo vaneirão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão JP Gravações O entreveiro é completo dentro e fora do salão Carros mal estacionados, gente chamando garçom Uns querendo entrar de graça e o porteiro diz que não E outros abrindo a matraca, estão pedindo quatro vaneirão Estão pedindo vaneirão, estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão Estão pedindo vaneirão Estão pedindo vaneirão Oh, gaiteiro, entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão Estão pedindo vaneirão Eu sou o vião distância, nascido lá no galpão Que aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho devia assim Churrasco, buchinho, marrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, buchinho, marrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer É o forró Canários do Reino E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordeona, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, buchinho, marrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, buchinho, marrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer J.P. Gravações Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda para me fazer a paz E quando vier um diazinho para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, buchinho, marrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, buchinho, marrão, bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Eita, xoxoteado gostoso É canário de um reino ao vivo pra você Puxa esse pole, Chico Marx Será que você para pra pensar Na tua vida é parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente faz amor Será que já trocou teu coração Por alguém que você não conheceu Será que o mundo fez isso contigo Que as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nesta história Se for verdade eu digo adeus Quem for pensar nesta loucura Sua aventura vale mais que eu Sua aventura vale mais que eu J. 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 P. Gravações Como é que eu fico nesta história Como é que eu fico nesta história Se for verdade eu digo adeus Quem for pensar nesta loucura Sua aventura vale mais que eu 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 Fiz no teu olhar no meu E tenta descobrir o que aconteceu Eu que era leve, tão contente Fiquei triste de repente Você me apareceu Eu bem, você de mim não teve dó Usou e abusou, me deixou na pior O tempo foi passando lentamente Eu mudei completamente Vendo flor de girassol Estou sem teu amor No peito, uma dor Que sonhou o coração Você não deu valor Trocou um grande amor Por uma ilusão Quem sabe um dia você vai amar E sentir na pele o bicho do amor E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou Fiz no teu olhar no meu E tenta descobrir o que aconteceu Eu que era leve, tão contente Fiquei triste de repente Você me apareceu Eu bem, você de mim não teve dó Usou e abusou, me deixou na pior O tempo foi passando lentamente Eu mudei completamente Vendo flor de girassol Estou sem teu amor No peito, uma dor Que sonhou o coração Você não deu valor Você não deu valor Trocou um grande amor Por uma ilusão Quem sabe um dia você vai amar E vai sentir na pele o bicho do amor E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou E receber de troco o que você deixou E receber de troco o que você deixou E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou E vai pagar com a mesma moeda E receber de troco o que você deixou Música Sonhei ontem com você fazendo amor de madrugada Quando acordei não ouvi nada, só angústia me estou Vem meu amor, torna a realidade, vem matar essa minha vontade Vem provar como é doce o amor Vem com o teu corpo apagar minha chama, vem citar a quem tanto te ama Vem provar o sabor do amor Meu travesseiro recuma, senti a falta de alguém Mas eu não quero mais ninguém, só você meu grande amor Vem meu amor, torna a realidade, vem matar essa minha vontade Vem provar como é doce o amor Vem com o teu corpo apagar minha chama, vem citar a quem tanto te ama Vem provar o sabor do amor J.P. Gravações E esse é mais um sucesso, primários do reino ao vivo pra você Sonhei ontem com você fazendo amor de madrugada Quando acordei não ouvi nada, só angústia me estou Vem com o teu corpo apagar minha chama, vem citar a quem tanto te ama Vem provar o sabor do amor Meu travesseiro reclama, senti a falta de alguém Mas eu não quero mais ninguém, só você meu grande amor Vem meu amor, torna a realidade, vem matar essa minha vontade Vem provar o sabor do amor Vem com o teu corpo apagar minha chama, vem citar a quem tanto te ama Vem provar como é doce o amor Vem com o teu corpo apagar minha chama, vem citar a quem tanto te ama Vem provar o sabor do amor Vem com o teu corpo apagar minha chama, vem citar a quem tanto te ama Amar, embora leve no peito mandou Valeu a pena sonhar, foi uma pena acabar Tudo que nem começou Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito mandou Valeu a pena sonhar, foi uma pena acabar Tudo que nem começou Você mentiu, me enganou Dizendo que o seu amor não era de mais ninguém Juro que acreditei e que me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada é perdido, pra tudo tem sentido A gente tem que aprender Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto e pensando o tempo todo em você Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto e pensando o tempo todo em você O porrazinho desse, eu vou me juntar com o galinho de Chico Marcos Pegar uma arelinha e arrochar o nome Acorde, adeus de novo, puxa o galinho de Chico Marcos JP Gravações Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito mandou Valeu a pena sonhar, foi uma pena acabar Tudo que nem começou Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito mandou Valeu a pena sonhar, foi uma pena acabar Tudo que nem começou Você mentiu, me enganou Dizendo que o seu amor não era de mais ninguém Juro que acreditei e que me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada perdido, pra tudo tem sentido A gente tem que aprender Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto e pensando o tempo todo em você Só sei por que tô chorando Sofrendo tanto e pensando o tempo todo em você E essa galera sabe cantar Então bate na palma da mão E trata comigo Diga que você não vai embora E que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga que você ainda me adora Eu não sou eu Diga que é de mim que você gasta e faça parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata meu desejo, que eu gosto Se embora com o nariz do reino, me engana, que eu gosto Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira J.P. Gravações Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga tudo que preciso Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem vida Ai, minha filha Diga que é de mim que você gosta e faça parte do seu jogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, que mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, que mata meu desejo, que eu gosto E essa é pra mexer com os corações apaixonados, mano É verdade Com a tristeza Segura Amílton começou a chorar O Edson também Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chore Se não Quer me ver chorar Também Sei que é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Como eu Que já não Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Amanhã Tão distante Tão distante O que é que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Do meu amor Não vai outro Entregar J.P. Grafassouros Aguenta Alô Segura aí Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus Que beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Por favor Não chore Se não Quer me ver chorar Também Sei que é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Amanhã Tão distante Tão distante O que é que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vai outro Entregar Olha quem é Aguixoso Andando aqui Joga a mão pra cima E solta o grito aí Quem é Aguixoso Andando aqui Joga a mão pra cima E solta o grito aí A música que tá tocando Os paredores de som De todo o Brasil Essa aqui Alô Zananda Cristal Veitos aí com nós Alô alô meu patrão Carlos Olívio Peso pesado no forró Para Swing Para você meu velho Olha quem é Aguixoso Andando aqui Joga a mão pra cima E solta o grito aí Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Sai do chão, vai, vai Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Vai, vai, vai Ela me leva pra cama, ela é muito boa Ela é bonita, ela é tesoura de dar água na boca Me chama de gostosão, estou seu tesão Mas ela é gostosão e não tem coração Agora eu quero ouvir Sai do chão Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Sai do chão, vai, olha Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Joga a mão pra cima e solta o grito Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Vai, 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 vai Olha quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Vai, vai, vai Ela me leva pra cama, ela é muito boa Ela é bonita, ela é bonita Ela é bonita, ela é tejunta de dar água na boca Me chama de gostosão Eu sou certezão Mas ela é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Agora eu quero ouvir Sai do chão Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Vai, 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 vai Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Sai do chão, vai Olha quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Ai, ei, ei Quem é gostoso anda aqui Joga a mão pra cima e solta o grito Sai do chão, vai, 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 uh É canários do rei da ouvir Olha o balaço Uh, vai do swing, hein Para clube do vaque Para meu pé Uh, vai, vai, vai Terezo, terezo, rei Terezo, terezo, rei Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Essa paixão tá me deixando assustado Até no meio do povo eu fico envergonhado Qualquer lugar, seja onde eu estiver Se quiser me ver chorar É só falar nessa mulher É só falar nessa mulher Que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Eu sempre fui um cabra namorador Nunca me apaixonava e não sabia o que era amor Até que um dia fui pergunto contra fé Aí eu me apaixonei Que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Essa paixão tá me deixando assustado Até no meio do povo eu fico envergonhado Qualquer lugar, seja onde eu estiver Se quiser me ver chorar É só falar nessa mulher Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita É canários do reino ao vivo Do sítio de siqueiro da todo o Brasil E Chico Matos da fioca puxando fora Do Chico Matos Chico Matos JP Gravações Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina Em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina Em frente ao meu portão Essa menina tá me dando medo Levanta cedo pra me provocar Desce a escada e logo sobe de novo Parece que tem um fogo difícil de apagar Saia curta e a perna grossa Ela se mostra pra chamar minha atenção Enquanto ela me assanha todo dia Amor por telepatia é a minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina Em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina Em frente ao meu portão Essa menina faz até mundo falar Faz motorista trafegar na contramão Já fez um velho que tinha mais de setenta Pensa que tinha quarenta Quase morreu de pressão Essa menina tá me dando bola O rola rola vai acontecer Não vejo a hora de sair com ela E mostrar pra ela tudo o que eu sei fazer Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina Em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina Em frente ao meu portão Talicanares do reino É com você, Demi Deixa comigo, Barli Que agora eu vou voltar pra derreter Esta é a canção do roedor Pra quem não tem amor Pra quem quer sofrer Pra quem quer matar a saudade Ou é por uma amizade Que não consegue esquecer Esta é a canção do roedor Se seu amor me deixou Venha comigo roer Esta é a canção do roedor Se seu amor me deixou Venha comigo roer Oi, 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 Comigo Vamos ser parceiros Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Oi, 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 Comigo Vamos ser parceiros Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Esta é a canção do roedor Pra quem não tem amor Pra quem quer sofrer Pra quem quer matar a saudade Ou é por uma amizade Que não consegue esquecer Esta é a canção do roedor Se seu amor me deixou Venha comigo roer Oi, 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 Comigo Vamos ser parceiros Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Vocês Beleza Tá bonitinho Quero ver quem roe primeiro Esse é o porrozão canários do reino Ao vivo diretamente no pal de arara Fortaleza JP Gravações Esta é a canção do roedor Pra quem não tem amor Pra quem quer sofrer Pra quem quer matar a saudade Ou é por uma amizade Que não consegue esquecer Esta é a canção do roedor Se seu amor me deixou Venha comigo roer Esta é a canção do roedor Se seu amor me deixou Venha comigo roer Oi, 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 Comigo Vamos ser parceiros Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Quero ouvir Assim tá bom demais Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Oi, 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 Comigo Vamos ser parceiros Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Oi, Oi, Vamos ser parceiros Oi, 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 Amigo Quero ver quem roe primeiro Castiga a cordeona Chico Matos É o porro São Candalhos do Reino pra vocês Eu não tenho culpa de gostar de ti Meu amor, meu amor Te peço vem correndo, vem, volta pra mim Por favor, por favor Caralhos do Reino, o volume 10 Liguei pra sua casa, você não está Liguei pro celular, não pode me atender Meu amor, me diz aonde encontrar você Tô querendo te ver pra gente conversar Por favor, não desligue o seu celular Volto a liga pra você Vamos acabar de vez com essa solidão Se errei mais uma vez vou te pedir perdão Por que não te merecer? Vamos deixar de guerra, deixa de brigar Por favor, volta pra mim pra gente se amar Porque só sei amar você Eu não tenho culpa de gostar de ti Meu amor, meu amor Me peço vem correndo, vem, volta pra mim Por favor, por favor Por favor, meu amor Por favor, meu amor Eu não tenho culpa de gostar de ti Meu amor, meu amor Me peço vem correndo, vem, volta pra mim Por favor, por favor Me peço vem correndo, vem, volta pra mim Me peço vem correndo, vem, volta pra mim E me...